Estudantes e profissionais participaram hoje de uma feira de estágio e emprego no bairro da Boa Vista. Foram 500 oportunidades oferecidas por 16 empresas. Promovida pelo Centro Universitário Tiradentes, localizada no bairro da Boa Vista, a feira reuniu 16 empresas de diversos segmentos, como comércio, indústria, construção, advocacia, saúde e estética, que ofereceram 500 oportunidades entre estágios e empregos. Maiara é biomédica, se formou há cerca de um ano e de lá para cá não conseguiu emprego na área. A jovem também aproveitou a feira para se atualizar sobre o mercado. Meu maior objetivo foi me integrar no mercado de trabalho, porque eu formei aproximadamente um ano e tem muita coisa que inovou. Esse é um evento muito importante, que o Centro Universitário Tiradentes abre as portas para a sociedade, para receber alunos, egressos e a sociedade de modo geral, exatamente para apoiar a empregabilidade e a trabalhabilidade. Durante o evento também foram oferecidas palestras e workshops sobre capacitação profissional, empreendedorismo e carreira, comportamento e finanças pessoais. Tudo isso de graça. Seu Manuel é comerciário, está desempregado há seis meses. Olha só como ele estava atento durante a palestra sobre a construção de currículos. Com caneta e papel na mão, ele anotava tudo. Buscar novos conhecimentos para melhorar o currículo e a área profissional que exerce. Agora, com as orientações corretas sobre o currículo, seu Manuel vai ter mais chances de conseguir o emprego que tanto espera. Hoje o mercado está muito competitivo. Então, o RH leva apenas sete segundos para dar uma olhada no currículo. Então, se você envia um currículo muito extenso, você vai perder essa sua oportunidade. E quem perdeu esta edição da feira pode vir até o centro universitário para ter informações sobre oportunidades durante o ano inteiro. Isso porque aqui funciona um núcleo específico de encaminhamentos para o mercado de trabalho de graça. Nós temos uma agência de emprego aqui na Rua Parão de São Borja, 427, na Boa Vista, que está aberta ao público, não apenas para alunos e egressos, mas aberta ao público. Então, quem não conseguiu chegar, venha, pode vir para cá. Nós vamos estar aberto, em horário comercial, para receber essas pessoas. É muito importante que tragam carteira de trabalho, RG, CPF, para que possam vir participar, verificar quais são as vagas disponíveis e até, quem sabe, já ser encaminhado para um processo seletivo, participação de entrevistas. Obrigado. 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 Obrigado.